Em comemoração ao dia dos namorados, trouxemos um vídeo especial que foge de tudo que produzimos. Vamos falar hoje sobre alguns casais nada normais. Fala pessoal, eu sou o Lucas e você está no Duo Taco. Número 1. Erina, Jonathan e Dio. Na primeira parte de Jojo, tudo parecia normal. Jonathan salva a Erina de alguns caras que estavam tirando sarro dela e ela se apaixona pelo seu herói. Os dois se reencontram depois e começam a ser amigos. Até aí tudo normal, seria uma linda história de amor se não tivesse o namorado do Jonathan, Dio. Que aparece e na tentativa de afastar Erina, taca um beijo na mesma. E a partir daí, temos o primeiro triângulo amoroso de Jojo. Vale lembrar que Jonathan morreu depois ao lado do seu amado. Número 2. Joseph, sua esposa e sua namorada. Agora vamos para o nosso segundo Jojo com uma vida amorosa meio polêmica. Joseph sempre demonstrou interesse até demais pelas mulheres, sendo um cavalheiro e as tratando bem. Mas ao longo de sua vida, ele não tem acertado tanto assim. Joseph em sua juventude conhece Suzy Kyo e após uma batalha contra Kars, ele ficou perdido em algum canto e sem muita explicação ficou aos cuidados da jovem. O resultado, os dois se casaram em segredo e tiveram uma filha chamada Holly em 1943. Tudo seria, digamos, normal se em 1962 não tivesse nascido ela. Tomoko Higashikata, que aos seus 20 anos, conheceu o velho Joseph. Sim, ele já estava com 62 anos, tinha idade para ser avô dela. E desse romance, nasceu Josuke Higashikata, um Jojo que não tem uma vida amorosa tão badalada assim. Número 3. Dio e Jonathan Requiem. Não poderíamos deixar de citar Dio e Jonathan outra vez, onde em Stardust Crusaders vemos o ápice do seu amor, superando inclusive as barreiras da morte, já que Jonathan já havia falecido. Inconformado com seu amado tendo morrido tão jovem, Dio decide pegar o corpo do seu companheiro e num ato puramente altruísta movido pelo sentimento mais nobre possível, transplantou sua cabeça nele. De início, o vampiro tem dificuldade de se acostumar com sua nova vida, afinal, todo casamento passa por problemas. Mas com o passar do tempo e um pouco do sangue dos parentes do Jonathan, eles acabam se tornando completos. Mesmo com todas as dificuldades, ambos se tornaram apenas um e viveram juntos pelo resto da eternidade. Ou pelo menos, é o que aconteceria se não houvesse um parente intrometido tentando separá-los, o Jotaro. Uma observação sobre esse casal. Há rumores de que o relacionamento deles era aberto e eles acabaram se envolvendo com outras pessoas, deixando quatro descendentes no mundo. Mas três deles não temos muitas informações sobre suas vidas amorosas. O único que temos uma certa informação é o filho mais velho do casal, Haruno Shibana, que acabou virando um adolescente rebelde, tingiu o cabelo de loiro e prefere ter esquemas casuais ao invés de um relacionamento sério e duradouro como seus pais. Número 4 – Anasui e seu amor saudável pela Jolene Em Stone Ocean, existe uma prisioneira da penitenciária Grindelph Street chamada Anastasia, que vivia tranquilamente com seu parceiro Heather Report. Tudo isso muda com a chegada de uma outra pessoa chamada Jolene. Um belo dia, a jovem é convidada pelo empório para conhecer seus amigos e ao chegar no local, acaba pegando Anastasia e o Heather recém-acordados dentro de um piano juntos. Mas a jovem de cabelos rosas acaba se apaixonando à primeira vista por Jolene. Seu amor por ela foi tão grande que, magicamente, apenas com o poder desse forte sentimento, Anastasia acaba mudando de gênero e se tornando Anasui a fim de conquistar Jolene. Entretanto, como era a primeira vez que Anastasia tinha se apaixonado tão intensamente, ele não sabia lidar direito consigo mesmo e constantemente tinha ataques de ciúmes, mas foi conseguindo se controlar e com o passar do tempo se tornou um grande cavalheiro, chegando até mesmo a pedir a permissão do seu futuro sogro para casar com Jolene. E finalizando de forma linda a nossa lista de casais em Jojo, desejamos a todos os que assistiram até aqui um feliz dia dos namorados. Esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, até a próxima pessoal!